Sejam bem-vindos ao canal de Virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda está na grande área, rabisco, pé direito, bateu para o gol! De Virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E no vídeo de hoje temos um presente especial para todos os palmeirenses que estão se preparando para essa final de Libertadores que vai ser disputada aqui há pouquinhos dias. Principalmente porque lá em Portugal estiveram falando muito e muito do Palmeiras. Obviamente tem um motivo mais que grande, tem a Adel Ferreira no time do Palmeiras como treinador e obviamente os portugueses sentem orgulho do trabalho que vem desempenhando o treinador português. Assim que agora vocês vão se deleitar com esses três programas que têm se emitido nos últimos dias lá em Portugal falando sobretudo sobre a história do Palmeiras e obviamente as comparações entre o Jorge Jesus que foi campeão do ano passado e também o Ferreira que pode ser o campeão desse ano. Bora conferir! Bem-vindo! Começamos com a notícia de um treinador português que está em grande. Em grande! Em grande em São Paulo está a ser herói da cidade, herói do Palmeiras. Vamos então à história, Pedro. Abel Ferreira está em grande. O técnico português de 42 anos faz história no Palmeiras. A equipa está na final da Taça Libertadores. Uma espécie de Liga dos Campeões da América do Sul. Repete assim o feito de Jesus no Flamengo em 2019. Voltando ao presente. Abel Ferreira terminou o jogo com o River Plate em delírio. Curiosamente, abraçado ao técnico adversário. Estas são as imagens que correram o mundo. O gesto de Abel, um tanto exagerado, teve a melhor das intenções. Confortar Marcelo Galhardo, o treinador adversário. E talvez o teor da conversa fosse neste sentido. O River, porventura, tem um treinador melhor que eu. Porventura tem jogadores com grande tarimba, porque nos últimos cinco anos andaram nas semifinais e dos cinco ganharam duas. A equipa brasileira sofreu os dois golos ainda na primeira parte, o que colocou em perigo o apuramento. Mas como o Palmeiras tinha ganho no primeiro jogo, passou à final da prova. A verdade é que esta foi seguramente uma das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tiveram na sua história. Só eu sei o que é isso aqui. 21 anos depois, o Palmeiras volta a estar na final da Libertadores, que vai ter lugar dia 30 no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Mal o jogo acabou, a festa tomou conta das ruas de São Paulo, com milhares de pessoas amontoadas, ignorando os mais de 8 milhões de infetados e as mais de 200 mil mortes causadas pela pandemia no Brasil. Feito de Abel Ferreira e Luís, a verdade é que o nosso colega aqui da CBN falava aqui do encantamento do futebol do Flamengo de Jesus, que não há aqui se calhar esse encantamento, mas há aqui uma grande eficácia por parte do Palmeiras de Abel Ferreira, se calhar com um orçamento bastante menor. Pois aí é que está, não é esse encantamento, porque os jogadores também não são os mesmos, não têm tanta qualidade. Vamos lá ver uma coisa, o Palmeiras tem alguns jogadores interessantes. Um deles, nós falámos aqui no verão, o Patrick de Paula, que chegou a ser associado ao Benfica. Fundado em 1914 por imigrantes italianos, começou por chamar-se Palestra Itália. Mas em 1942, devido à Segunda Guerra Mundial, o então presidente brasileiro Getúlio Vargas, ao apoiar os aliados neste conflito, obrigou o clube a mudar de nome. É então que surge a Sociedade Esportiva Palmeiras. É o clube com mais títulos nacionais, 10 campeonatos e 3 taças do Brasil, entre outros. No fim da década de 1990, Luís Filipe Scolari levou o Palmeiras à conquista da Libertadores da América. 22 anos depois, o treinador português Abel Ferreira poderá ficar para a história do clube paulista. Na verdade, ele já está na história, porque esse feito aqui, acho que anos que não vai ter. De ele pegar e chegar numa final de uma Libertadores, Copa do Brasil e viva ainda no Campeonato Brasileiro. Para a mancha verde, a fervorosa claque do Palmeiras, estes são momentos únicos. Em pouco tempo, a desconfiança com a chegada do técnico português dissipou-se. A gente nunca tinha visto, de fato, um treinador estrangeiro treinando o Palmeiras. Então a gente não sabia como ia ser. A gente tinha aí o exemplo do São Paoli, no Santos, que foi muito bem e tal. A exemplo do Jorge Jesus aí no Flamengo. Mas no Palmeiras a gente não... Eu, particularmente, eu achava que não ia dar certo. Graças a Deus, paguei com a língua. Eu gosto do espírito que ele tem, de raça, de vontade, de passar a todos, que ele é um cara humilde. Ele é um cara que não se colocou jamais. Ele cumprimenta todos os outros treinadores. Ele elogia todos os outros e isso parte dele. Eu acho que ele consegue cativar, sim. Conquistou os adeptos e exigente imprensa brasileira. O que eu quero falar é do Palmeiras. O Palmeiras é diferente do Flamengo por uma razão óbvia. Funciona como um todo. Tem menos individualidades. O Flamengo, quando as coisas estavam aportadas, ou havia Gabigol, ou havia Everton de Ribeiro, ou havia Bruno Henrique, ou havia Arrascaeta, que resolviam, o Flamengo... Jogava muito o Flamengo, atenção, deixar só isso aqui, claro. O Flamengo jogava muito e Jorge Jesus, depois daquela equipa a jogar o futebol, de encantar, que dava gosto de ver. O modelo de jogo do Palmeiras é diferente, é menos espetacular, mas é muito eficiente. É uma equipa que joga em bloco e por isso o Abel Ferreira disse que a estrela é a equipa. Tem o Patrick de Paula, mas depois tem dois miúdos que são dois jogadores brutais, que é o Gabriel Menino e o Gabriel Verón, e depois tem dois ou três jogadores com muita experiência que aportam aquela qualidade que é preciso para temperar os jovens, que é o guarda-redes, que é um guarda-redes de seleção, é um bom guarda-redes, que é o Everton. Eu não sei se é assim que diz, porque ele tem um W antes do Everton. Depois tem o Luís Adriano, que jogou durante muitos anos no futebol russo, e que é um goleador. E o Rony, entre outros jogadores. E, portanto, eu acho que o Abel Ferreira, que pode ser um pesadelo agora em termos de Jorge Jesus, um pesadelo grande para o Jorge Jesus, se eventualmente ganhar a Libertadores. Um pesadelo por isto é porque iluminou o Benfica com o PAOC e vai-lhe tirar o pedestal, de certa medida, se ganhar a Libertadores. E, portanto, é um pesadelo, é apenas uma caricatura da minha parte em relação a isso, sem qualquer tentativa. Jorge Jesus disse uma coisa na altura, quando estava no Brasil, disse que era especial, não usou esta palavra especial a José Mourinho, mas não ia entender uma coisa, que foi que não era qualquer treinador saído, que ia lá e que chegava lá, porque ele era o melhor fora, e era também o melhor lá dentro. E, portanto, aquilo que ele tinha feito não era porque simplesmente os portugueses todos estavam à frente. Ele é que estava à frente de todos. E Abel Ferreira está a mostrar que, pelo menos em matéria de Libertadores, a distância não é assim tão grande para Jorge Jesus. Há outro pormenor que eu gostava de aqui salientar, em relação a Abel Ferreira, e à importância que o Luís falou dos treinadores portugueses. Olhando para aquilo, o Josualdo Ferreira viveu num Santos completamente descaracterizado. O Sapinto também. O Abel foi para um clube, que é um clube organizado, e o que é fundamental nestas questões é os jogadores aceitarem uma disciplina diferente. Uma disciplina de trabalho, da forma de abordar o jogo, da forma da sua vivência, do dia a dia. E daquilo que eu leio na imprensa brasileira, os jogadores do Palmeiras estão encantados com a forma de trabalhar e com a personalidade do Abel Ferreira. Está aí o resultado. E aí, palmeirenses, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desses vídeos dos portugueses falando sobre o Palmeiras. Também coloquem aqui se você pensa que o Palmeiras vai ganhar do Santos ou não. E, obviamente, se inscrevam no canal e deixem seu like. E não se percam os próximos vídeos que vão sair agora a pouco sobre o que pensa a América Latina e o mundo sobre esta final. Quem vai ganhar predições, não predições e muitas coisas mais. Se inscrevam no canal e vejam os outros vídeos que temos aqui do Palmeiras. Tchau, tchau.